Agora virou comércio! Léo, pode-se cobrar a entrada pra poder ir no seu barracão? Ir no barracão? É normal o Baba Lourichal e a Lourichá cobrar R$ 5,00 de entrada pra você poder ir no barracão? Vamos lá que vamos conversar sobre isso. Estão vendo aí, ó, nesse fly, vocês viram aí a divulgação onde o Baba Lourichal e a Lourichá, não sei quem que é, né? Tá cobrando R$ 5,00 na entrada e tá cobrando R$ 20,00 mensal, né? Que o mês é composto de quatro semanas, então dá indiferente de você pagar R$ 5,00 todas as vezes que você for, você pagar de uma vez só R$ 20,00, então não tem tanta diferença isso, né? Porque dá referente aí a questão, daria basicamente o mesmo valor, levando em consideração que o mês é quatro semanas e tem alguns sequenciais que são cinco, né? Se eu não me engano. Mas normalmente são quatro, né? Pode cobrar um valor de R$ 5,00 pra entrada? Ele pode cobrar sim. Sabe por que as pessoas hoje estão cobrando, o Baba Lourichá estão cobrando e a Lourichá estão cobrando pra pessoas poderem participar da gira? Antigamente, todas as pessoas, quando iam no barracão, elas tinham a preocupação de levar vela, de levar cigarro, levar bebida pra poder ajudar na casa. Hoje, as pessoas só querem ir dentro de um barracão pra poder sugar a energia daquele barracão. Só que as pessoas esquecem que por trás daquilo tudo que tá acontecendo, tem um gasto, que é gasto de água, gasto de luz, IPTU, se o barracão for alugado, o pai de xanto, a mãe de xanto tem que pagar o aluguel da casa. Então, as pessoas estão criticando esse post porque ele tá cobrando. As pessoas estão criticando mediante a questão de uma foto que tá vendo. Não tá, não quer entender o contexto da situação. Às vezes, esse Baba Lourichá paga mil e poucos reais de conta de luz, paga mil reais de conta de água, às vezes ele paga uns 1.700 reais de aluguel. A gente não sabe a questão da realidade dele, entendeu? Então, sim, cobrar 5 reais numa entrada não é uma coisa demais. Quem hoje não tem 5 reais pra poder pagar? E eu falo pra vocês, eu aposto que se alguém chegar lá e não tiver os 5 reais, vai entrar do mesmo jeito. Porém, eu creio que nesse post ele deixou explícito pras pessoas. Ó, eu cobro 5 reais pra entrar pra poder ajudar aqui no barracão, entendeu? Vê se as pessoas, pelo menos, têm um bom senso. Porque hoje ninguém tem um bom senso. Todo mundo quer ajuda, todo mundo procura ajuda. Eu conheço muitas pessoas, gente. Eu falo pra vocês hoje, faz uma gira de macumba na casa de vocês. Vê quantas pessoas da assistência vai levar vela, cigarro e bebida pra ajudar na casa. Que é a única coisa que a gente pede. Ninguém vai levar. Se for levar, a gente pode botar de 50 pessoas. É duas ou três pessoas que vão levar. Faz uma festa da sua pombagira. Vê quantas pessoas vão levar um presente pra ela. Porque eu aprendi a toda vez que você for numa festa, você levar presente. E eu também tô errado, porque eu tô fora desse hábito, tá? Antigamente, toda macumba que a gente ia lá na minha cidade, a gente levava um presente pra dona da festa. E eu parei com isso, porque eu comecei muita festa. E eu parei com esse hábito. Eu perdi esse hábito. Porém, eu tenho que voltar com esse hábito. Só que eu falo uma coisa pra vocês. Muitas pessoas hoje vão em festas de Exu e Pombagira. É, é, é... Não de um intuito também de enaltecer. Independente se você, às vezes, tem condição de levar alguma coisa ou você não tem. Mas as pessoas hoje vão pela bebida e pela comida, entendeu? Não vão lá pra enaltecer o espírito. Eu falei pra vocês sobre levar um presente, levar alguma coisa, serve pra mim. Eu, geralmente, eu não vou em muitas sessões. Não vou em sessão de casa de ninguém. Geralmente, eu vou em festa, que geralmente é salão, é algo, é tudo e tais. E muitas das festas que me chamam é em cima da hora, que às vezes eu decido ir. Muitas poucas são programadas. Então, eu tô em casa, me ligou, eu vou. E se eu, às vezes, eu não tenho alguma coisa aqui, eu não levo nada. Mas é um hábito que eu tenho que criar. Que até então, eu vou, depois, futuramente, organizar o meu barracão, sempre deixar umas garrafas de champanhe pra levar pra festa dos outros quando eu for dar de presente pra dona da festa, né? Voltando ao nosso assunto, porque isso não tem nada a ver com o assunto. É normal cobrar. Eu acho que o valor que ele cobrou não é um valor inacessível pra ninguém, entendeu? Não é um valor inacessível pra ninguém. Esse valor que vocês pagam, que a gente vai pagar aí cinco reais, quem for as pessoas que vão pagar, vai ser pra ajudar na casa. Isso não vai enriquecer o babalorixá. As pessoas têm uma mania de que pagar a mensalidade, o pai de santo vai pegar o dinheiro da mensalidade e vai gastar. A assistência acha, ela conta ali, aquelas pessoas que estão ali, e acha que o pai de santo tá ganhando dinheiro com esses pequenos valores, entendeu? Eu vivo de cliente, entendeu? Eu não vivo de doação, eu vivo de cliente mesmo, de trabalho e tudo e tais. E tudo que vier, tudo que vier das consultas, tudo que vier dos dias de sessões é ótimo. Vai ajudar a comprar material, a comprar uma coisa, a comprar uma vassoura, ajuda a pagar uma água, pagar uma luz. Porque só quem tem barracão sabe o alfardo que é carregar. Porque a gente tem barracão, conta de água e a conta de luz, o IPTU, a prestação do terreno, é tudo nas minhas costas, ó. Tudo nas costas do Léo e nas costas da Dona Maria Mulambo. Então, é normal cobrar. Léo, você vai cobrar na sua casa? Eu não sei, porque minha casa não está aberta. Minha casa não está aberta, eu não consigo te falar. Eu ainda não fiz o cronograma da minha casa. Mas eu também não vou criticar esse... Eu não vou criticar esse babalorixá que tá cobrando cinco reais pra ir na macumba dele. pra poder conversar com os espíritos, pra poder ajudar na casa. Porque se um dia eu tiver que cobrar, eu vou cobrar sem pena e sem dó. Se eu tiver que falar, ó, pra entrar na minha casa é um quilo de alimento. Pra participar da sessão, pra consultar com pombagira é cinco reais, é dez reais, é quinze reais. Eu vou cobrar. Sabe por quê? Porque as pessoas, as visitas vêm na nossa casa, elas usam o banheiro. Elas usam o banheiro, elas bebem água. Isso tudo é gasto que gera. E é injusto, ó, só no lombo nosso, que é babalorixá. É injusto a assistência estar ali pedindo caridade e não conseguir ajudar a contribuir. Eu entendo que nem todo mundo tem dinheiro, nem todo mundo consegue ajudar. Mas as pessoas que têm, as pessoas que muitas das vezes têm condição de ajudar, tá com dinheiro cheio na carteira, não consegue tirar, tipo, dois reais pra poder deixar ali de doação pro barracão. Elas têm capacidade. Eu já vi, eu já vi, eu já vi. O povo indo pra Macumba, parando no bar pra beber. Não levaram nada e foram pro bar pra beber, entendeu? E falar, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro e tá lá tomando consulta. Então, uma coisa que eu falo pra vocês, é normal cobrar, é normal cobrar cinco reais. Eu não vou tirar a razão dele. Ele entende a necessidade, a dificuldade que ele tá passando pra ele ter cobrado cinco reais de entrada, entendeu? Às vezes a vida sacerdotal é uma dificuldade, é testes, é testes horrores, entendeu? A gente passa por muita dificuldade na vida, muita aprovação. Vocês acompanham a minha história, sabem o que, como que eu estou lutando pra construir isso daqui, que eu não tô construindo isso daqui de nada, do nada, entendeu? E tem muitas pessoas me ajudando. Uma coisa pra vocês, tem muitas pessoas que vão pra casa de candomblé, pra casa de umbanda, e não se preocupam em levar uma vela, não se preocupam em levar um maço de cigarro pra deixar lá pra aquela casa, pra aquela entidade que muitas das vezes vai dar uma palavra pra você, entendeu? Uma palavra amigo, uma palavra de conselho. Não é uma obrigação. A gente fala sobre a questão de censo, né? Se você tem condições de pagar cinco reais, ótimo, pague, para de reclamar. Agora, se você não tem, isso pode ter certeza, nenhuma casa de umbanda, nenhuma casa de candomblé vai fechar a porta pra você, porque você não tem dinheiro. Mas se você tem, tem condições de pagar, então paga cinco reais, não tem problema nenhum. Vocês não vão deixar o pai de Santo nem mar rico e nem mapop, vocês vão estar ajudando eles. Então, se você tem condições de pagar, então se você tem condições de pagar, então se você tem condições de pagar.